Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje, nós vamos alimentar uns filhotes de ringneck que eu tenho aqui. Eles estão com mais ou menos entre 32 a 36 dias de vida, tá? Eu tô fazendo mais um vídeo sobre alimentação de ringneck, porque ainda muita gente tem dúvida. Eu tô recebendo muito comentário sobre a questão da papa, não só pra ringneck, mas como pra outras aves também, como agapornis, calopsita, enfim. A papa, gente, tem muita gente me perguntando a composição da papa, como faz, e receita, e um monte de coisa. A papa que eu uso não é papa caseira, não é uma papa que eu faço em casa e dou pras aves. É uma papa comprada, tá? Existem várias papas no mercado, de várias marcas. Opa! Então, chutei aqui meu tripé. É de várias marcas, tá? E tem papa específica pra calopsita, aves médio porte, aves pequeno porte, aves grande porte. Enfim, tem vários lá no mercado. Então, o que você vai fazer? No mercado não, no pet shop ou na caixa de ração. Então, o que você vai fazer? Aqui no caso do ringneck, que é uma ave de médio porte, você vai comprar uma papinha adequada para aves de médio porte. Como saber que papa é essa? Primeiro você vai perguntar pro vendedor. E se mesmo assim você ficar na dúvida, geralmente na embalagem da papinha vai estar escrito pequeno porte, médio porte ou até mesmo vai ter a foto da ave, tá? Às vezes não tem a foto da ave específica, mas pela foto você consegue ver que é uma ave de médio porte. Então, você sabe que essa papinha vai nutrir as necessidades para aquela ave de médio porte. O porquê eu digo isso? Tem muita gente que compra papinha para a ave de pequeno porte, que é uma papa mais barata, uma papa mais em conta, e que é alimentar aves de médio porte com essa papa. Isso pode causar algumas complicações no seu filhote, tá? Como, por exemplo, problemas intestinais. Porque aquela papinha não vai conseguir suprir a necessidade de uma ave de médio porte, que ela gasta muito mais energia. Então, gente, fica atento a essa questão da papinha, tá? Se você for comprar uma ave na papinha, procura perguntar para o criadouro, ou para a casa de ração, ou enfim, para o lugar que você está comprando, qual a papinha mais recomendada para aquela ave. Ou até mesmo a papinha que ela já está sendo alimentada, tá bom? Porque isso é muito importante, evita a rejeição ou o mal-estar da ave, tá bom? Então, fica aí a dica. Se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações, e compartilha bastante esse vídeo, tá? Aqui, no caso, eu estou com a minha papinha. Eu vou colocar uma quantidade aqui, gente, que eu vou alimentar várias aves, tá? Eu não vou alimentar só o ringue-neck. Vou alimentar aqui várias aves. A água, eu já esquentei, eu gosto de esquentar ela no fogão. Qual a quantidade de água que põe na papinha? Você vai colocar um pouco e vai mexer até dar consistência, tá? Eu vou fazer a papa aqui com vocês, para vocês verem. Essa papa aqui é uma papa específica para ave de pequeno e médio porte. Como que eu sei? Está escrito na embalagem dela. E é uma papa que pode dar um pouco mais grossa. Não tem problema, é uma papa de boa qualidade. Não corre o risco aí de estagnar o papo da ave. Não vou citar marcas, tá, gente? Mas é uma papa de boa qualidade. Tem muita gente que economiza na papa e não pensa que isso pode acarretar um risco aí para o seu filhote, tá? Vocês têm que tentar pensar no bem-estar deles, porque é uma vidinha. Então, é uma coisa muito importante, tá? A ave em si já é sensível. Um filhote na papa é mais sensível ainda. Essa aqui é uma papa que fica bem grossa, tá vendo? Mas essa aqui não tem problema. Ela está muito quente, só de pegar no copo dá para perceber. Em vez de eu colocar mais água quente, eu vou pegar um pouco da água do filtro e vou colocar aqui. Bom, a textura dessa papa é esta aqui. Não sei se dá para ver certinho no vídeo. Deixa eu... Ó. Tá vendo? Nem tão líquida, nem tão grossa. Mesmo eu colocando um pouco de água, ela ainda está muito quente. Qual que é a dica que eu dou para vocês com relação à temperatura da papinha? Você expõe, com a mão limpa, claro, o dedo aqui no copo, ó. Se começar a arder seu dedo, começar a incomodar, significa que essa papa está muito quente. Pode queimar o papo da sua ave, tá? Então, eu estou colocando o dedo aqui. Está ardendo um pouco a ponta do meu dedo. Eu vou continuar mexendo essa papinha até chegar na temperatura adequada. Ou, se vocês preferirem, vocês podem colocar o termômetro também, tá? No termômetro, a temperatura tem que estar dando aí mais ou menos uns 32 graus, 32 a 38 graus. Isso está no rótulo da embalagem, tá? Cada papinha tem uma temperatura. Aí você pega o rótulo aí da sua papinha, dá uma olhada lá na embalagem, que lá eles vão falar a temperatura certinho. Eu vou esperar esfriar um pouco e já volto aqui com o vídeo. Bom, voltando aqui, a papa já está na temperatura que pode dar pra ave, ó. Eu fico com o dedo aqui e eu sinto que está morninho e que não está queimando. Já aproveitei e sequei aqui a lambuzeira que eu piscava, que eu derrubei em tudo. E agora eu vou alimentar os filhotes. Para alimentar os ringnecks, eu uso essa seringa, tá? É uma seringa de 10ml comprada na farmácia, com uma tripa de mico, também conhecida como garrote. Ela é... a espessura dela é de 200 milímetros, mas no caso do ringneck, você também pode usar 201. Esse tamanho, gente, é o suficiente para caso esse garrote solte da seringa, enquanto você estiver alimentando o ringneck, ele não engula. Então, aqui tem mais ou menos de 6 a 7 centímetros, tá? Se acontecer de soltar, não vai, porque está bem firme, ó. Mas se acontecer de soltar, essa tripinha não vai para o papo dele, eu consigo puxar dentro do bico ainda. Para o ringneck, eu dou de 10 a 15ml. No caso, eu dou a papa... o celular não está focando direito... Até aqui, depois eu dou mais 5. O porquê de 10 a 15ml? Se você pegar seu filhote de manhã e ele estiver com o papo super, super, super vazio, você pode estar dando os 15ml para ele, tá? Mas não dá assim de uma vez. Dá os 10ml e os outros 5ml você vai dar de pouquinho em pouquinho. O porquê? Seu ringneck pode ser de um tamanho um pouco menor do que o meu. Então, se você for dar os 15ml, o papo dele pode ficar muito cheio. Se o seu ringneck for assim de um porte médio a grande, porque tem alguns que é pequenininho, o pequeno o que acontece? É quando a pessoa acaba cruzando parente, irmão com irmão, aí a ave acaba nascendo um pouco menor. Então, se atentem a isso também. Agora, se seu ringneck for do tamanho dos meus, que é um porte de médio a grande, né? No caso, os normal, por assim dizer, você pode estar dando aí até uns 15ml. Isso na parte da manhã. Se na parte da tarde você for dar a papinha de novo e ainda tiver um pouco de papa no papo dele, você não vai dar os 15ml. Você vai dar os 10ml. O porquê? Já tem papinha lá dentro. Se você der os 15ml vai ficar muito cheio. E à noite é a mesma coisa. Se o papo dele estiver vazio, super vazio, 100%, você vai dar os 15ml. Se ainda tiver papinha, você vai dar só 10ml. Lembrando que uma vez ao dia é obrigatório o papo da sua ave estar 100% vazio. O porquê? Se a papa para lá de um dia para o outro, a ave não vai conseguir absorver aquela papa. Aquela papa vai começar a azedar lá dentro e pode fazer mal para a sua ave. Tem um vídeo aqui no canal chamado Papo Estagnado, tá? Isso aconteceu com umas calopsitas minhas. Lá eu ensino a como fazer a ave absorver aquela papa lá para não correr o risco da papinha ficar parada e deixar a sua ave aí doentinha. Bom, vou pegar aqui 10ml. E vou pegar aqui meus filhotinhos para começar a alimentação deles. Agora é meio-dia, tá? É a segunda papa deles de hoje. Eu vou pegar o maiorzinho. Esse aqui... Volta, filho. Esse aqui, gente, é um filhote que está com 36 dias de vida, tá? Eu estou sentindo aqui, ó, que tem um pouquinho de papa no papo dele. Então eu vou dar os 15ml? Não, eu vou dar só 10ml. Ele vai abrir o bico, ó. E sem dificuldade nenhuma, a gente começa a dar o papa dele. Pronto. Só isso. A próxima refeição dele agora vai ser mais ou menos 6h30, opa, 5h30, às 6h da tarde. Um bebezão de ringneck lutino, tá? Sem sexagem, com 36 dias de vida, ó. Esse aqui é um filhote de ringneck azul. O papa aqui, no caso dele, já está 100% vazio. Vou mostrar aqui para vocês. Larga a toalha, filho. Larga, filho. Solta. Ó, o papa dele está aqui, ó. Você consegue colocar o dedo, ó, tá vendo? E consegue ver que está vaziozinho. Esse aqui está com 34 dias de vida. É um macho. Eu sei que ele é macho por causa dos pais. Os pais é um casal auto-sexado. No caso, o macho é albino. E a fêmea é azul. Então, tudo que nasce azul é macho. Tudo que nasce albino é fêmea. Para esse aqui, eu vou dar 15ml, porque o papo dele já está 100% vazio. Volta aqui, mocinha. Segura ele. Ele vai abrir o bico. E sem dificuldade, dá a papinha. Os outros cinco, sempre dá um pouco devagar. Sem apertar o papo da ave também. Essa toalha aqui não está dando certo, né, cara? Ó. Papou? Cuidado para não apertar o papo dela, dele aqui no caso, né? Sempre segura pelas patinhas, ó. E agora, a próxima refeição dele vai ser entre cinco e meia, seis horas da tarde. Um lutininho também. Esse aqui está com 32 dias de vida, ó. Pode ver aqui embaixo das asinhas dele. E até mesmo no pescocinho, ó. Não está tão empenado. O papinho dele também está 100% vazio, ó. Está aqui. Então, esse aqui eu também vou dar os 15 ml para ele, tá? Ó. Abre bem, cara. Abre bem, cara. Bebezinhos alimentados. Aqui, no caso, eles ainda estão na caixinha com a maravalha, tá? Eu vou deixar eles na caixinha até quando eles completarem 40 dias de vida, mais ou menos. Depois eu passo para a gaiola. Vocês podem ver, gente. Não é difícil. É super fácil cuidar de um filhote na papinha. É só vocês cuidarem, assim, bonitinho, tá? Porque a ave depende de você. E uma ave na papinha depende 100% de você. Então, é só tomar cuidado com a papinha. Textura, temperatura, quantidade, tá? Seguir o horário certinho. E você vai ter uns bebezão aí saudável. Vão crescer, vão desmamar. E vai fazer a alegria aí da sua vida. Não tem condições de comprar uma ave na papinha. Não compre, tá? Não compre, assim, falando. Vou tentar cuidar. É... Vê se o criador te dá alguma assistência. Ou até mesmo a loja. Mas se você não tem condições mesmo. Procura se informar se a pessoa não entrega a ave já comendo sozinha, tá? Porque é uma vida, gente. Não é, assim, um experimento que você vai fazer aí na sua casa. Certo? Mas é só seguir aí as orientações do vidinho. Até mesmo perguntar lá pro criador ou pra loja. Como eles estão cuidando dos filhotes. Que eles te dão orientação. Já tira as dúvidas, tudo. E sempre antes de adquirir, gente, um bebezinho. Procura pesquisar sobre a espécie. A alimentação. Os cuidados, tá? Porque uma ave nunca é igual a outra. A alimentação muda. A papinha muda. A quantidade muda. É... Do geral, é só tomar cuidado. Que é pra dar tudo certo, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Ative o sininho pra receber as próximas notificações. E segue a gente lá no Instagram. O Instagram é esse aqui do lado. Tudo cai lá primeiro. E até a próxima. Música Música Música